A CIDADE NO BRASIL 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 Uma paletinha de madeira Aí o sol À medida que ele ia avançando E andando Nos patins No quinho digital Como temos hoje Então ele era muito conhecido Por isso Era um relógio Que ele tirou Por isso Um homem Que não honrava As próprias raízes Os pais são judeus Adoram Um só Deus Esse que Fuscita os filhos Ele não Ele tem os filhos Nas mãos dos demônios Os pais Guardam os mandamentos Do Senhor Ele não guarda nenhum E não lê a Bíblia Quando você abre Segundo o rei Capítulo 16 Vou pregar de forma narrativa Vou dar tempo Para pregar Todos os bolsos Ele Vai na cidade De Damasco Na Síria A mesa que derrotou Ele E diz assim Olha Eu gostei de assaltar Vou mandar um modelo Hoje ele vai pegar Uma foto E mandar isso E outra coisa A religião Levítica Nesse tempo Estava ligada Com esse rei O rei Ele mandou o padrão Com o altar E outra coisa Tira o altar De Deus De dentro Da casa dele E volta Ameiro lá Olha você Vem que existe Pessoas que gostam Que a ordem É prevalecer Numa religião Então se a Deus Saber Que é um líder Lidial Chega a Bíblia E fala O que é isso Você fala É a Bíblia Ele falou Não Isso aqui é História Um fracasso De Deus Aí fica Todo mundo assim Agora Ofende a mulher De um homem De um homem De um homem Para ver Se ele não passa A mão De um revolver E dá um tiro Então fala Para você Hoje em dia A religião Ela é Paralitada As pessoas Pensam que É uma igreja É um Parque Eu soube Que ela não passa